Bem-vindo ao meu canal, esse é o canal Diquinhas da Sol e eu espero vocês para me acompanhar aqui nesse tour pelo meu jardim, onde eu vou mostrar todas as minhas, a minha hortinha, tudo que eu fiz, tudo aqui no nosso jardim, gente, foi feito, né, no jardim, foi feito pela gente mesmo, desde a plantação da grama, desde todas essas plantinhas que vocês estão vendo aqui, foi tudo a gente que fez. Bora lá comigo, espero que vocês gostem, já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, se não forem inscritos, já desce aí o dedinho e já dá aquele like caprichado, porque só assim o YouTube vai entender que você gosta de me ver, gosta de assistir os meus vídeos e vai receber a notificação, certinho? Então, vem comigo, pelo portão de entrada, né, eu vou dar um 360 aqui, gente, e mostrar como é a minha casa, assim, por fora, para vocês terem uma noção de tudo que eu vou mostrar aqui e, gente, onde eu ando, esses meus animais ficam vindo atrás, é impressionante. Eu vou começar por aqui, então, mostrando essa parte da horta. Esse aqui são meus dois pés de giló, porque aqui a gente ama giló, e tem um gilózinho aqui, um filho único, e florzinha, mais de giló, é só esse por enquanto, são dois pés que eu mesma plantei, gente, tudo aqui na horta foi eu que fiz, eu que plantei. Aqui tá os meus pés, quem me acompanha no Instagram, que eu vou deixar passando aqui, ó, aqui, quem me acompanha lá, tá, me acompanha diariamente. Eu sempre tô mostrando uma parte ou outra aqui da horta, enfim, uma receita, com coisas que eu peguei da horta, enfim. Então, já vou deixar e você me acompanha lá. Então, aqui, gente, é o meu pé de pepino, é esse pepino normal, caipira, e totalmente orgânico, gente. Aqui são cinco pezinhos de pepino que eu mesmo plantei, eu mesmo fiz esse estaleiro aqui, tá, meu marido que trouxe aqueles bambus que foram usados lá no portãozinho, ó, sobrou, e eu fiz pra eles poderem subir, pra não ficar no chão. E tem pepino de todos os tamanhos, tem pepino que eu já vou colher hoje, ó, inclusive eu vou pegar um aqui com vocês, que eu já vou pegar pra janta. Olha o tamanho desse pepino, gente. Aqui, corto. Aqui, ó, gente. Pepino totalmente orgânico. Vou deixar aqui, que vai ser pra minha janta. Então, que coisa mais gostosa do que a gente ter, assim, você quer uma coisa, tem aqui na horta. Enfim, aqui é o meu hortelã. É uma muda nova, mas eu queria que ele tivesse mais cheio, porque eu gosto de hortelã em vários sucos, em várias receitas, em sucos, chá também, mas eu acho que eu vou pegar uma muda dele e replantar em outro lugar que goste, porque hortelã é uma coisa que gosta muito de água, de lugar úmido, e aqui nem sempre tá úmido. Este aqui, que é o meu pé de manjericão lindo, maravilhoso, olha o tamanho que tá esse pé, gente, era uma mudinha de nada, que eu comprei na floricultura. Aqui, esse monte de terra já vai virar uma hortinha, que eu já vou cercar isso hoje aqui pra mim, plantar cenoura e beterraba, ou cenoura e rabanete, não decidi ainda. Vou mostrar aqui em cima primeiro pra vocês, depois eu mostro lá embaixo. Aqui são meus pés de machixe, gente. Aqui são quatro pezinhos de machixe. E logo eu vou ter que fazer alguma coisa pra eles subirem também, porque eles são mais ou menos como o pepino. Aqui são meus pés de pimentão vermelho, são, na verdade eram quatro, mas esse aqui hoje, eu acho que foi aquele esgrilhinho que cortou ele, e eu já tenho ali pra replantar, eu vou replantar. São pimentões vermelhos. Aqui é meu pé de alfavaca. Eu não sei como que vocês chamam aí, mas é aquela de fazer chá. Aqui é o pezinho de funcho, erva doce, funcho, eu não sei como que vocês chamam de fazer chá também, porque aqui a gente ama chá. E aqui é o meu pé de capim-limão, capim-cidreira, eu gosto de fazer chá e suco, gente. Isso aqui fica uma delícia, você colocando um galinho, um raminho desse aqui, ó, no limão, no suco de limão Taiti, fica maravilhoso. Esses dois pés aqui que eu comprei como couve, que eu até já falei com a minha amiga Carol, e ela também não sabe se isso é couve, couve-flor, mas enfim, gente, eu comprei como couve, mas esse negócio fica fechando assim, eu tô comendo como couve, porque eu já pesquisei na internet, não é couve-flor, repolho não é assim, só que couve-manteiga também não é assim, eu comprei como couve-manteiga. Inclusive eu tenho os pezinhos ali embaixo que já vou mostrar pra vocês como é diferente. Essa aqui, minha salsinha, gente, era nada, era uma coisinha de nada, olha a altura que tá essa salsinha, elas tão com uns 35 centímetros e tão lindas. as minhas cebolinhas, que tão gigantes, gente, tá com quase 50 centímetros de altura essas cebolinhas, e isso daqui, ó, só com adubo orgânico, só com esterco de vaca, com torta de momona, farinha de osso, cinzas... Esse aqui é um pezinho que eu vou replantar em outro lugar, gente, que é um chuchuzinho, mini chuchu de fazer conserva. Eu vou fazer, vou replantar ele em outro canto, porque aqui não vai ter lugar pra ele, né? Fazer um estaleirinho e replantar em outro lugar. Esse é o meu coentro, que a gente chama coentro, e tá cheinho de semente logo quando ele secar, a gente vai colher e usar como tempero, e depois eu vou replantar pra usar ele verde. Essa aqui é a Dona Mel, ela não fica pra cá, tá? Antes que alguém fale aí que, ai, tem gato, o gato fica na horta, faz cocô e tudo mais, não, ela é educadinha, ela faz cocô só na areia dela mesmo, só que ela tá me acompanhando agora, né, gente? Esse aqui são meus dois pés de pimentas godê, que são essas aqui, já tá produzindo, ó. Olha que gracinha, gente, tá pequenininho, mas já tá cheinho de flores, ó, e de frutos, então são dois de pimenta godê que a gente ama. Esse de, esse aqui é meu pé de, de orégano, que tá na, esse aqui tá na floreira, esse aqui é um pé de pimenta biquinho, que já começou a produzir, olha isso, que gracinha, tá cheinho de flores. E essa outra pimenta, gente, eu sinceramente tô esperando dar, porque eu não lembro, quando eu comprei, eu não lembro de qual foi, então tô esperando pra mim saber qual pimenta que é. Aqui estão minhas rúculas, que eu colho dia sim, dia não. Vou colher nas folhinhas pra fazer salada. Aqui estão minhas alfaces americanas, que agora começaram a fechar a cabeça, eu não sei se elas vão fechar direito, porque demorou pra caramba. Aqui estão meus pés de alface, daquela alface marronzinha, eu não sei qual que é o nome dessa alface, gente. Meu marido foi meio exagerado e comprou, acho que 19 pés. Comprou 19 pés dessa alface. Ela não cresce tanto quanto a outra, por isso que eu plantei mais ou menos junto. Então, assim, quando ela crescer mais um pouquinho, a gente já vai começar a colher, porque senão vai perder o alface. Aqui são minhas abobrinhas de árvore. Logo vão começar a dar flores, eu plantei 4 pezinhos. Essa daqui eu fiz da semente, gente, não comprei muda. Aqui é o lugarzinho que eu acho que eu pretendo colocar o mamão. Aquele mamão papaya, gente, eu acho que eu vou colocar ele aqui, que ele vai fazer uma sombrinha nesse lugar onde bate sol demais. E agora eu vou mostrar pra vocês minhas florzinhas. Essa aqui é a Maria Sem Vergonha. Ou Vinca, né? Eu não sei como que vocês chamam aí na região de vocês. Eu plantei uma aqui e esse arbustinho que veio de brinde. Ele dá umas florzinhas brancas, miudinhas, que é a coisinha mais linda. Eu não sei o nome desse daí. Ele veio de brinde e outra muda. E aqui, gente, era uma coisa muito sem graça. Então, eu reprantei. Eu plantei um desse aqui que eu conheço como de anela, que é essa espécie de capinzinho ornamental. Intercalei com uma gasânia. Eu coloquei uma gasânia, um capinzinho e assim por diante. Então, tem gasânias e capinzinhos até lá embaixo. E essas gasânias, eu mostrei o vídeo aí, né, gente? Que eu comprei e paguei tudo um real nessas mudas de gasânia. Olha essa, que linda. Que coisa mais fofa. Carregadinha de flor e cheinha de botões, ó. Olha aqui, botões pra abrir. Olha, fora os que já abriram. Eu acho que ficou... Olha essa também. Eu acho que ficou super bonita. Essa aqui vai abrir todas de uma vez. Olha isso, gente. Só que deu uma chuva, por isso que ela tá meio feia, assim. Ontem choveu demais. Afinal, eu plantei outra vinca. Vou descer aqui. Pronto, pra não ficar fazendo sombra. Prantei uma vinca lá no começo e outra aqui no fim. E eu acho que vocês conhecem, ela vira tipo uma moitinha. Vai ficar assim grande, vai ficar bonito. Aqui é um pé não sei de quê, porque não é. Eu acho que não é de ló. Eu resolvi deixar, mas eu vou ver. Se for de ló, vai ficar. Se for jurubéba, alguma coisa, eu vou arrancar. Aqui o nosso pé de carambola maravilhoso. Olha isso. Não sei se vocês conseguem ver, mas está carregado de carambolas. E ainda abrindo muitas flores. E eu comprei esse na Centerflora, gente. Paguei, acho que foi 20 reais nesse pé. Ele já veio assim, carregadinho de flor. Ele já veio com todas as flores dessas carambolas aqui que ficaram. Esse pézinho de Comigo Ninguém Pode, que eu tive que fazer uma poda drástica nele, mas já está começando a brotar, que eu ganhei da minha amiga Patrícia. Aqui uma mutinha de... A minha muda de... Gente, como que chama isso? De mamão formosa. É aquele mamão maior. Ela está super bonitinha. Daqui já são folhinhas. Essas aqui de cima já são novas. Aqui eu plantei um beijo. Que é lindo. Esse daqui também vira um arbustinho. É um lugar super úmido que ele gosta. E aqui, como eu estava falando para vocês, que são as couves manteigas. As verdadeiras. Olha a diferença daquela lá. São bem mais clarinhas, né? Aqui, gente, era um espaço meio perdido. Que não tinha nada para plantar. Apesar que é um lugar que molha muito. Porque quando chove, vem a água assim aí. Meio que encharca essa parte. Aí eu plantei... Pés de berinjela. Que é esse aqui. Aquele ali. E aqui, dois pezinhos de quiabo. E esse aqui no meio, que é de pimenta com mari. Que é uma que eu não tinha ainda. E aqui está o meu pé de maracujá, totalmente comido pelas lagartas. E ainda outra borboleta posando, gente. Olha isso aqui. Vou ter que tirar essa lagarta, gente. Nossa, está acabando com o meu pezinho essas lagartas. Vou ter que pesquisar alguma coisa natural que acabe com essas lagartas, gente. Olha isso. Olha aqui. Descobri você. Nossa, gente. Eu vou pausar esse vídeo aqui e tirar essas lagartas. Senão amanhã não tem pé de maracujá aqui. Espera aí. Aqui está o meu pé. Esse é novo, né, gente? Meu pezinho de framboesa. O sol está castigando. Ele também não é muito fã de sol, não. Vou ter que colocar um sombrite aqui em cima dele. Porque está queimando as folhinhas, ó. Que está plantado aqui também, gente. Eu fiz um lugar assim lindo de florzinhas. Essas já estão mais pegadinhas do que as do lado de lá. Prantei aqui uma hortência. Aqui é aquela florzinha cambará que fica bem cheinha. É um arbusto lindo. E aqui estão as gazânias, gente. Que eu plantei aqui de fora a fora. Aqui está o jardim vertical, que eu já tenho vídeo no canal. Que eu vou deixar linkadinho aqui para vocês. Aqui. Como é que eu fiz. Passo a passo. Certinho. E vocês dão uma olhadinha, então. Aqui em cima eu plantei gazâneas. E aqui tem mais gazâneas. Se vocês me perguntarem por que tantas gazâneas, gente. Eu conheci essa flor não tem muito tempo. Foi até por uma amiga minha. Pela Luciana. E a Judite que me falou. Minha outra amiga Judite que me falou. Que na casa da Luciana tinha essas florzinhas que eram lindas. E essas mudas todas aqui que vocês estão vendo. Foram mudas a partir das dela. As de lá eu comprei. Mas essas aqui foram todas mudas dela. E, gente, olha que coisas mais lindas. E por que eu gostei dessa florzinha? Porque ela é rústica. Ela adora o sol. E como vocês podem ver aqui, bate sol. A partir do meio dia, bate sol aqui. Gente, até o sol se pôr. E aqui tem mais um pezinho de cambará. Aquele lá é amarelo. E esse aqui é o colorido. Olha isso, gente. Esse aqui já está bem cheinho. Olha quantas flores. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E tem mais dois. Onze, doze, treze, quatorze. Num pezinho desse pequenininho. Com um mês e meio. Gente, quatorze florzinhas. É muito lindo, né? Aqui tem mais um pé de hortência. Que está escondido nesses pés de abóbora. Que nasceu a partir de sementes. Que eu joguei para a minha... Da minha maritaca. Ó, gente. Tem até uns aqui que eu vou arrancar. E aqui um pezinho de beijo. Que é um lugar que também fica super molhado. Super úmido. E beijo ama. Oi, quatorze. Aqui está o banco. Eu que fiz. E foi inspiração do Pinterest. Que eu vi lá, gente. Se vocês quiserem que eu mostre ou que eu fale como que foi feito. Deixei escrito nos comentários. Que eu explico para vocês passo a passo certinho. Qual bloco que eu usei. Enfim. As medidas dos carbos. Que dá certinho no bloco. Entendeu? Fico aguardando vocês aí. Aqui estão dois cactos. Esse cacto, gente. Era aquele que a gente compra no... Era assim, ó. Nesse vazinho aqui. Para vocês terem uma ideia, ó. Ele vinha nesse vazinho. E a gente foi replantando. Aumentando ele de base. E olha o tamanho que ele ficou. Ele já está com mais de um metro de altura. Aqui algumas florzinhas. Olha esse vazinho que eu também fiz, gente. Com garrafa de desinfetante. Olha que fofo. Gente, ficou muito fofinho. Eu plantei essa samambainha aqui em cima. E ficou muito lindo. Essa é a minha zamiocuca. Que está soltando um broto maravilhoso. Ela estava cheia de coxonilha. E eu passei. Borrifei durante três dias, gente. Água com alho. Água com alho nela. E eu acho que resolveu. Porque eu não estou vendo mais nenhuma nela. E estou aguando menos também. Porque eu vi que zamiocuca não gosta de tanta água. Mas ela estava assim, cheia, gente. Daquela coxonilha carapaça, sabe? Que faz uma carapacinha. Essas são algumas prantinhas. Esse caixote de feira, meninas. Que eu sei que vocês veem por aí. Olha como ficou lindo. Para colocar os vazinhos em cima. Eu pintei aquele azul ali. E esse de rosa. Eles são modelos diferentes. Olha que lindo que ficou como suporte para os meus vazinhos. Porque eles são frágeis. Eles não aguentam a gente sentar nem nada do tipo, tá? Mas eles ficaram lindos assim como suporte. E eu fiz tudo meio que combinando. Azul com rosa. Que foi o mesmo azul que eu usei aqui. Que eu usei no banco. O rosa é o mesmo tom daquele que eu usei aqui. Eu usei aqui. E ainda fiz esse daqui. Esse suportezinho aqui. Bem rústico mesmo. Deixa eu colocar aqui. Que é um banquinho. Para sentar, gente. E eu acho que eu não esqueci nada. E as cerquinhas de bambu. Que eu falei para vocês que nós mesmos fizemos. Buscamos bambu. Meu marido que montou. Deu um trabalhão do caramba. Mas ficou muito bonitinho. Ficou top, gente. Então esse é o meu jardim. Ah, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aqui, nessa mesa, gente. Eu sempre deixo minhas mudas. Coisas que eu estou fazendo. Aqui são algumas coisas que eu ainda não... Essas aqui eu já sei onde eu vou plantar. As columeias. Que elas vão para um jardim vertical. Que vai aqui, ó. Dos dois lados da janela. Então essas eu já tenho lugar. Agora essas vincas, eu ainda não tenho lugar para elas. Para me plantar aqui no jardim. E nem essa aqui, ó. Trapoeiraba roxa. E nem esse abacaxizinho roxo aqui. Eu também ainda não tenho lugar para eles. Aqui são duas mudas de hortência que eu estou fazendo. Que estão super bonitas. Ó, logo elas vão para o chão. Aqui são mudas de... De couve e manteiga, gente. Que eu estou fazendo para a minha amiga. Estão aqui no copinho. E aqui são mudas variadas, gente. Aqui tem tomate cereja. Esse aqui que eu acho que é um tipo de geló gigante. Os pimentões vermelhos. E como que chama? Aquilo pretinho, gente. Berinjelas. A maior parte aqui são berinjelas, gente. São mudas que eu estou fazendo para a minha amiga. E aqui está a minha pitaia. Que logo vai para o chão que eu vou plantar. Caso alguém pergunte, né? Ou antes de perguntar, eu já vou responder. Essa cobertura que está aqui. Que a gente fez provisória de lona. Como se diz? É provisória. Em breve a gente vai estar fazendo a de telha mesmo. Que vai vir mais ou menos até aqui. Onde acaba aqui, ó. Vai vir até aqui. Porque faz muito calor. Gente, vocês não tem ideia do tão quente que ficava sem essa cobertura. Mesmo sendo lona, ela ainda lá dentro fica mais fresca do que sem ela. Então, assim, para a gente guardar todas as coisas que tinha aqui. Enquanto não tem um quartinho da bagunça. Não construímos lá no fundo um quartinho só para guardar as coisas. Então, teve que deixar essa lona. Mas, em breve, acho que nos próximos dois, três meses, no máximo, a gente vai estar fazendo aqui a cobertura. E eu vou mostrar para vocês. Porque isso também é mais uma das coisas que nós mesmos vamos fazer. Certinho? Então, não saia do nosso canal não, viu? Que vai ter muita coisa legal. Então, bye! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!